A gravidez representa um momento único na vida da mulher, mas apesar da grandeza da chegada de um bebê, também pode ser um período de muitas dúvidas. O primeiro encontro de gestantes abordou temas relacionados à psicologia, pré-natal, amamentação e principalmente parto humanizado. A ideia é transformar a maternidade de Andradas como referência neste tipo de procedimento. É muita satisfação este primeiro encontro, que eu espero que seja o primeiro de muitos, porque veja que estas gestantes estão procurando informação, estamos precisamente trabalhando e lutando na Santa Casa para poder ser referência do parto humanizado. Então é muita felicidade ver um grupo já interessado, já trabalhando para que tudo dê certo. Uma iniciativa hermosa da Dani Emílio, de Jefferson, de todos esses profissionais para poder informar e ajudar estas gestantes a que o parto seja um parto natural. A Santa Casa de Andradas está preparada para atender as mulheres que optam pelo parto normal. Apesar de ser mais saudável, muitos mitos fazem aumentar a procura pela cesariana. De acordo com os organizadores deste encontro, a informação é o caminho para mudar esta realidade. Participaram diversos profissionais que acreditam o quanto é importante incentivar o parto humanizado. Vamos começar com reuniões, porque a gente, para conseguir isso, nós temos que trabalhar com as mães, para mostrar que o hospital está se adequando a receber, então a gente começou a fazer as reuniões para tirar todas as dúvidas das mamães e mostrar que Andradas está se capacitando para fazer os partos humanizados. Porque temos um grupo de enfermeiras obstetrizes, de pediatras, de obstetras, que são muito engajados na causa. Então, estamos contando com essa equipe. Aos poucos, temos mudado a estrutura dessa maternidade para poder ser mais acolhedora, para poder receber essas gestantes que querem ter esse nenencinho por parto natural. A decisão sobre o qual tipo de parto mais adequado precisa ser compartilhada entre o médico, a gestante e a sua família. O objetivo da Santa Casa é que o normal seja a opção da maioria das mulheres, quando a escolha estiver nas mãos delas. Como tem muitos tabus, as pessoas têm muito medo do parto normal, Então, a gente tem que mostrar o benefício que você tem quando você é mãe. Se você é mãe, você tem que dar o que é melhor para o seu filho. E o melhor para o seu filho é o parto normal. Claro, tem mães que não conseguem ter parto normal, aí já é uma outra coisa. Mas quando a mãe pode, ela tem a capacidade de ter o parto normal, ela tem que ter o parto normal. Porque é muito bom para ela e muitos benefícios para o bebê. As mulheres são mais conscientes de que um parto natural é mais benéfico para elas e para o bebê. Então, reduz muito o risco de complicação. Uma cesárea já é um acto cirúrgico e tem os riscos como qualquer outro acto cirúrgico. Então, acho que já tem um pouco mais de consciência. Mas estamos trabalhando em poder aumentar esse conhecimento. Obrigado. 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 Obrigado.